O que você acha de traduzir qualquer site, qualquer tema e qualquer plugin do WordPress em questão de minutos? É isso que você vai aprender hoje. Fala, Techers! Eu não sei por que não tinha postado este conteúdo ainda, mas chegou a hora. Eu quero mostrar para vocês como instalar um plugin no WordPress que te ajuda a traduzir qualquer coisa no seu site. O legal é que ele é gratuito, então você pode instalar esse plugin e usar à vontade aí no seu projeto. O nome do plugin é Loco Translate. E por ser louco, você pode traduzir plugins, então você pode traduzir qualquer outro plugin que você tenha instalado aí no seu WordPress. Pode traduzir qualquer tema, pode traduzir praticamente qualquer coisa dentro do WP. E tudo através de uma interface gráfica e visual, aonde você tem todas as ferramentas necessárias para realizar a tradução. É importante frisar que nada é feito automaticamente. Então você vai instalar o Loco Translate, vai procurar a frase que você quer traduzir e vai colocar a versão dela em português ou em qualquer outro idioma que você queira. E isso é muito fácil. E depois que você faz a tradução, depois que você define ali qual a palavra ou a sua referência nos idiomas que você quer trabalhar, é só clicar no botão publicar e já era. Está salvo e o seu site já está no novo idioma. E eu falei justamente que não sabia por que não tinha publicado este vídeo ainda. É porque vocês vivem me pedindo isso e por algum motivo aí, por alguma coisa do destino, eu acabei esquecendo de colocar na minha pauta. Mas vamos consertar isso hoje, porque vocês vão ver que traduzir qualquer coisa no WordPress é muito fácil. Esse aqui é o site WordPress que nós já estamos utilizando, inclusive para criar o site de delivery. Então ele está tudo aqui instaladinho, é um WordPress padrão, não tem nada de mais. A primeira coisa que você tem que fazer aí para deixar a tradução correta, é ir aqui em configurações, geral, e colocar o idioma do site em português do Brasil. Caso ele não esteja neste idioma, pode ser que a tradução não funcione. Então sempre deixe o site, o WordPress, no idioma padrão que você quer utilizar aí no seu portal, no seu projeto, beleza? Então é uma dica aí extra, é uma dica importante, você precisa saber isso. Agora a gente precisa só instalar o Loco Translate, que é o plugin de tradução. A gente vai vir aqui em plugins, adicionar novo. Na busca, a gente vai digitar Loco. Se você digitar só Loco, e fizer e der um Enter, ele já vai trazer na primeira opção o plugin de tradução. Aí é só clicar em instalar agora, aguardar ele fazer o download dos arquivos e tudo mais, e depois é só clicar em ativar. Feito isso, o Loco Translate já estará pronto para ser utilizado aí no seu WP. Olha lá, Loco Translate baixado e ativado com sucesso. Então ele aparece aqui, e aqui no menu principal do WordPress, você já tem também o menu só da tradução, só deste plugin de tradução. Então aqui ele te mostra o que você tem instalado. Então na parte de tema, você tem aqui, no meu caso, tem o WP Bootstrap Starter. Então é um tema que eu estou utilizando. E também fala que eu tenho um plugin RestroPress sendo utilizado também. Dessa forma, eu posso traduzir tanto o meu site, quanto o meu plugin, para qualquer outro idioma que eu queira. Então o plugin, nesse caso, está em inglês ou em qualquer outro idioma. Você pode mudar ele para qualquer outro. Você pode trazer ele para o português do Brasil. E para isso é super simples. Você seleciona o plugin ou tema que você quer traduzir. Ele vai cair nesta tela. Aí você pode criar um novo idioma. Nesta tela, você vai selecionar o idioma que você quer. Então nesse caso é português do Brasil. A gente quer trazer de um para o outro. E aqui você define aonde esta tradução será salva. Por padrão, ela fica dentro dos idiomas do próprio plugin. Então é legal você deixar também neste padrão. Aí é só começar a traduzir. Clica no botãozinho começar a traduzir. E pronto, você vai procurando as palavras que estão em inglês e depois vai digitando elas em português. Para a gente ver o louco funcionando, vamos pegar uma tradução aqui do nosso RestroPress, que é o plugin para a criação de delivery. Inclusive, se você não viu estes vídeos que eu mostro como criar um portal de delivery utilizando o WordPress como base, é só olhar estes dois cards que eu vou deixar aí em cima. Vamos lá no site e vamos pegar aqui uma frase que deve ser traduzida. Essa aqui de busca de itens de comida. Então eu vou procurar ela aqui na barra de pesquisa. Search. Food. Olha lá, ele já me trouxe aqui. Eu seleciono a frase que eu quero traduzir. Então está aqui. E aqui embaixo tem a tradução para o português do Brasil ou para qualquer outro idioma que você esteja trabalhando. E coloco, ó, pesquisar pratos. Dessa forma, você não apenas traduz, você localiza. Então você consegue personalizar ali a tradução. Isso que é legal. Digitou ali a palavra, a frase que você queria, é só clicar em salvar, depois sincronizar. E nós vamos lá no site, atualizar a página e ver o que aconteceu. Atualizei. Está lá, ó, pesquisar pratos. Está traduzido. Foi feito em segundos. E tudo isso aqui, você vai fazer aí também. É só você pegar a frase que você quer ou a palavra que você quer levar do inglês para o português. Fazer a busca aqui no Loco Translate. E pronto, seu site está traduzido. Muito bom, hein, Tecker? Vocês viram como é fácil fazer a tradução de qualquer coisa dentro do WordPress? É simples demais. É só usar o Loco Translate e sair traduzindo sem parar. Se você achou esse conteúdo bacana, achou esse conteúdo supimpa, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E deixar também o seu comentário para assim eu saber se é legal ou não esse tipo de vídeo aqui no canal. E claro, assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!